Fala, maninhas e maninhas! Beleza? Aua aqui, pra vocês mais um vídeo E sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal E eu estou novamente com a minha irmã Ah lá, ah lá Oi! Bom pessoal, hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal Pra você que me segue lá no Instagram Eu fiz um post que chegou Num pacote, né? Que no caso é esse daqui Com várias comidas, no caso Asiáticas, né? É todo 20 comidas que a gente vai experimentar Aqui, tá tudo espalhado aqui Quando vocês estão vendo e o Ardenzinho e a Belinha Vão ajudar a gente, né? Na verdade, isso é só enfeite mesmo, tá? Não é só fazer nada Não é inscrição de apoiar bastante, pessoal Coloca um like, tá? Se vocês querem ver mais Esse tipo de conteúdo que eu posso trazer mais aqui no canal, né? Principalmente com a Lala Bom pessoal, vamos separar aqui, tá? O dos 20 doces A Lala aqui vai começar escolhendo E a gente vai experimentar pra ver se é bom ou não, né? Bom, Lala, qual vai ser a sua primeira escolha? Vamos ver Escolhi aqui Bom pessoal, ela pegou esse daqui Eu vou mostrar pra vocês, tá? Todos eu vou mostrando aqui Parece ser mais legal, né? Ela pegou esse daqui Não sei o que é Parece um... Foca! Para de focar ela Foca aqui Gente, ele não quer Meu Deus, mas tá? É um negócio chinês, estranho Mas é tipo um bolinho fofo, ó Bom, vamos ver Você tá pronta? Então vamos lá, pessoal Vou abrir ele aqui Vou cortar ele no meio, velho Vamos ver Bom pessoal, eu acabei de tirar ele aqui E eu cortei E aparentemente, olha esse daqui Ele tem chocolate dentro, ó Caraca, é um negócio Parece um, sei lá, mochinho Um negócio assim Olha lá Vamos experimentar? Vamos lá, pessoal 3, 2, 1 e... É, então... É bom É um gosto doce Mas ele é macio Então é tipo uma maria mole Só que de Nutella É Assim, esse daqui O bolinho Xinglin Tá aprovado, eu acho Minha vez de escolher E eu vou pegar, pessoal Esse daqui, ó Eu gostei desse Eu achei bonito Parece uma pala Muito chique Top saver Olha que legal É uma balinha Deve ser ardera pra caramba É purple Então é Purple Sugar Eu acho que é tipo uma Um açúcar azul Azul não, é? Rosto Rosto Não sei, pessoal Vamos lá Vou abrir ele aqui E vamos ver o que vai ter dentro, né? Ó, começou bem Chocolate É chocolate Bom, pessoal Cortei no meio E... Vamos experimentar? Bora, pessoal 3, 2, 1 e... Ó 1 Duro É duro Sabe o que parece? Amendoim Amendoim É Eu usei amendoim Aqueles sneakers Igualzinho os sneakers Caramba, gostei Não gostou não? Eu gosto de amendoim Ai Bom, pessoal Pra quem não gosta de amendoim É ruim Pra quem gosta É muito bom Então Uma linha roxa Pra mim Tá aprovada Tá aprovada pra mim Ela não aprovou não Mas eu aproveito Bom, pessoal Agora ela vai pra escolher Vamos ver o que ela vai pegar aqui Sim, biscoito da sorte Bom, pessoal Esse daqui Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar aqui Porque é legal É um biscoito da sorte Literalmente Tá escrito aqui Biscoito Da sorte Foca Não foca Tá Vamos ver, pessoal Vamos ver se vai focar Para de focar a minha mão Não foca A gente não focou direito Mas É isso daqui, ó Parece ser muito bonitinho Eu não sei se esse biscoito da sorte é comível Eu sei que tem um bilhete dentro É, se você tirar o bilhete é comível Será? Vamos ver, pessoal Vou abrir ele aqui Olha, começou bem Olha aqui Nossa, gente boa Olha que legal, gente É um Pac-Man É um trem Olha isso daqui É um Pac-Man É um Pac-Man Ou duas coxas É um negócio Extra Bagulho Coxa de galinha Mas tá vendo aqui dentro Tem um papelzinho Eu quero ver o meu papel Vamos ver, pessoal Vou abrir ele aqui Será que tem que abrir sem quebrar? Não, né? Tem que quebrar Nossa senhora Vamos ver, pessoal Que tá escrito Calma, calma Bom, pessoal Veio essa mensagem aqui Que sinceramente Não sou filósofo Então eu não sou Albert Einstein, né? Mentira Ele não era filósofo, não Foca a câmera Gente, a câmera não foca Calma aí Ela não foca Ela é uma máquina Tem que dar Sempre funciona Bom, pessoal Ela não tá focando, velho Mas ó O que tá escrito é A Eloquinsa Proporciona apenas Persuasão A verdade Lealdade Lealdade Entendi Não Mas foi uma bonita mensagem Eu gostei Deve falar que você é um verdadeiro leal É alguma coisa assim, pessoal Uma mensagem bonita, né? E vamos comer isso aqui Ou esse é comestível? Não sei não, hein? O cheirinho Que vai ser Bom, pessoal Biscoito da sorte Um gosto estranho Parece casquinha de pastel E doce Eu não aprovei muito, não Não faz? Então, pode comer, gente Ela aprovou, mas eu Oxe, senhora Mas eu não aprovei muito, não Mas Beleza Vamos pra próxima Bom, pessoal Agora eu vou pegar esse daqui Que, ó É um negócio Que é tipo Um saquinho Que não tem nada escrito, cara Tipo, parece ser uma coisa Muito estranha E dentro dele A textura É um trem estranho pra caramba Então Vamos abrir esse aqui agora Esse gordinho E vamos ver o que tem, né? Cara, eu espero que seja um chocolate Alguma coisazinha E se não for, eu vou ficar triste Pra falar a verdade Vamos ver Eu desejo que não tem muito chocolate Misericórdia Ah, não É uma bala É um azedo Pessoal Repita, é uma bala É uma balinha Meu Deus do céu É uma balinha verde Que é azeda É uma bala verde Que deve ser azeda Muito azeda Muito azeda E a gente volta Bom, pessoal Voltamos Estamos com as balinhas cortadas Minha toca é suja Olha só Mas tá cortada Vamos pro experimentar Ó, pessoal Três, dois, um e Ó É de abacaxi É um abacaxi estranho Viu? Mas não é ardido Pelo menos É uma balinha gordenta Mas não é ardido não Dá uma nota cinco e meio Que por essa e você Três Três Tá, pessoal Essa não foi aprovada não Mas eu gosto disso também Pra falar a verdade Viu Então pessoal Agora ela vai escolher o próximo Vamos ver qual que ela vai pegar Tá cagando isso Eu acho que é um pirulito É, eu acho que isso aqui é um pirulito Eu não sei se eu preciso de um outro Tá, mas tem dois pirulitos atrás de aqui Parece o Slater, né? O pirulito Mas aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pessoal Vou abrir ele aqui E Uia É um pirulito Desvenzamos o mistério Bom, pessoal Já que é um pirulito Não tem como cortar no meio Até tem, eu acho Mas vou deixar ele experimentar Pra fazer aquela Bom, vamos lá Três, dois, um E O que você achou? É bom É de abacaxi É bom E é de abacaxi Gente, não sei por que Mas os asiáticos gostam do abacaxi Eu não sei se isso aqui é É normal Mas os asiáticos curtem no abacaxi Meu, velho Misericórdia Mas tá aprovado? Tá aprovado, pessoal Bom, pessoal Minha vez agora de escolher Vamos ver aqui o que me chama atenção Ó Vou pegar esse pretinho Ele parece ser feijão Pra falar a verdade Ou maçã Olha aqui Tem um desenho dele Não vai focar, pessoal Não vai Não adianta Ele não gosta de focar Ah, focou Vocês estão vendo? Um feijãozinho Uma maçãzinha Sei lá, maçã verde, eu acho Uma maçãzinha verde O que tá escrito aqui é Pode ser menos Chacara, cara, chicola, ninguém vai Tá escrito isso aqui, tá? E vamos ver agora, pessoal Vou abrir esse trem É uma bala também, pelo menos Ai, meu Deus Vamos ver essa bala aqui, pessoal Uuuuh Ai, meu Deus Caralho do céu Bom, pessoal Partilha ele no meio aqui E vamos lá Experimentar o poder Dessa balinha de aziz Sei lá, vamos lá Trê Nossa Essa balinha aqui Eu vou falar pra vocês Olha É maçã verde com feijão Com certeza É feijão Mas Parece uma mistura de café Com maçã E feijão É É uma balinha estranha, eu confesso É interessante Eu gostei Essa ali eu acho que tá aprovada Por mim E você? Zero Zero? Ótimo, zero Mas vai muito aprovada Eu gostei Da balinha de maçã De morango De maçã De morango De feijão, né? Olha lá Manda o próximo Eu tô pronto Esse daqui Vixi, ela pegou justamente O que é isso? É, bolinhas Bolinha de feijão, pessoal Não, literalmente Isso aqui é bolinha de feijão Beringela Ó, made in Taiwan Tá, é de Taiwan isso aqui Da latina Beringela Olha aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês Quem souber Quem foi expert Em produtos asiáticos Comenta, por favor É, mas Quem é da China aí Mas é feito Em Taiwan Tai Taiwan Pelo que tá escrito aqui, né? Deve ser Beringela Vamos abrir isso Um, mas não Um, mas não Abre esse trem, velho Ó, vai coar todas as bolinhas Que tem aí Ó, consegui abrir aqui, pessoal Cuidado as bolinhas Meu Deus Nossa, é bolinha mesmo É bolinha Ai Deve ser horrível Pessoal Eu peguei A gente pegou um cada um Mas eu acho que é pimenta Eu vou comer Eu vou comer primeiro Só pra experimentar O que é isso, né? Deixar Sete Nota sete Essa foi amendoim Pense amendoim Só que que não enjoa É isso Muito bom Nota dez Isso aqui Bom, pessoal Vamos escolher agora Bom Essa aqui tá me olhando Faz um tempo Não vou pegar esse danado Olha o tamanho Isso aí Isso deve ser uma barra Olha aqui Isso daqui, pessoal Tá todo chinês Mas olha que legal É parece É duro pra caramba Parece ser tipo Um negócio de comida Ah, vai Se não fosse de comer Não ia ser comida Mas beleza Ai, é salgado Ai, meu Deus Gente Esse trem é estranho Olha isso aqui Parece um medo Olha Agora que você descansou Parece um milho É um milho Não é verdade Vou dar uma mordida E depois você dá Pode ser Vamos ver, pessoal Vamos ver se isso aqui É bom ou não, né, velho Vamos ver Ah É salgadinho Ó Ai, que negação ruim É, mas tem que comer É, muito ruim Nossa Tô cheio de comida De milho Pessoal Nem sei o que é isso aqui Mas leva só É por causa dessa parte aqui Verde Gente Parece cebola Sei lá É cebola isso aqui Não é cebola não É um negócio de cebola Com Sei lá Tem verde no meio Caralho Isso aqui Eu não sei o que é isso Mas olha O salgado é bom Só que a parte verde não Nossa Essa parte verde é horror Gente Essa aqui nota zero Não Essa aqui Pelo amor de Deus Não compro isso aqui não Tua Nota um Nota um Eu vou dar um Por causa do salgado ali Não, mas é ruim O salgado é bom Se for a parte verde Vamos lá Estamos acabando aqui Eu quero que você escolha o próximo Vamos ver Bom pessoal Pegou as bolachas Limpi da traguina Aqui parece ser De pimenta É um negócio de pimenta Mostrar para vocês Arrependida Olha aqui Arrependida Olha que legal Vamos lá Vou abrir Vou dar uma com a bolacha Que é para cada um Aí a gente vê qual é melhor Bom pessoal Já pegamos aqui O biscoitinho Não sei do que é Mas vamos experimentar Vamos lá 3, 2, 1 e É o mesmo gosto daquele É o mesmo gosto daquele Só que se forma bolacha Bom Sem gosto Biscoitinho aqui estranho Eu dou uma nota sim Não gostei não Achei meio estranho Bom pessoal Voltando aqui Tudo numa água Porque aquele negócio Estava ruim Deus me livre Não sobra muita opção legal Aqui não Vou falar para vocês Eu vou pegar esse trem Porque ele é rosa A rosa deve ser doce Eu acho Olha aqui Vou gostar para vocês É uma malinha também É tipo um goma 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 Nem sei se existe isso Aqui não está escrito nada Que eu consiga ler Exatamente Ninguém consegue ler E eu vou abrir ela aqui pessoal É uma malinha também Eu acho que era mais um monte Parece um goma É Bom pessoal Já cortei aqui E bora experimentar Se esse trem é bom 3, 2, 1 e Muito doce Muito doce Esse trem é doce hein É pessoal Aparentemente É docinho É uma espécie de frutti frutti Não achei ruim não É bom Só que é muito doce Ou seja É doce Vamos lá Lala Sua vez É paçoca Vamos lá Bom pessoal Lala escolheu esse trem aqui Isso aqui é uma paçoca Tenho certeza absoluta Eu quero ter amiguinhos Ah não Não É arrependido Uma paçoquinha Mas sabe que ela está arrependida Eu gosto de paçoca Então eu vou experimentar Ela não gosta de milho Milho não Ela gosta de amiguinhos Mas eu posso Então eu vou experimentar Vamos ver Não consigo nem abrir Para começar Gente Esfarelou tudo Meu Deus Não dá para comer isso aqui É só o farelo Olha Vou tentar morder Vamos ver o que acontece Gente Isso é horrível Não tem gosto É simplesmente Quer experimentar Não tem gosto Nem é paçoca Não tem gosto Não tem cheiro É um negócio estranho Que você come Não sei como os asiáticos Muitos comem isso aqui Não Bom pessoal Próximo que eu vou pegar Vai ser esse daqui Cara É laranjinha Viu que legal Porque tem uma mulher Que ela está meio que Dando cara de azedo Então deve ser azedo Para caramba Olha aqui É uma mulherzinha Com a cara azeda Tudo chinês Isso aqui Eu não consigo ler nada Mas Vamos ver se é azedo Mesmo esse tregão Pessoal A gente dividiu E vamos ver se isso aqui é bom Tem açúcar É açúcar para caramba Bom pessoal Vamos lá 3, 2, 1 e Nossa Isso é muito ruim Gente Isso aqui é azedo Que misericórdia Gente Isso aqui é muito azedo Juro Isso é muito azedo Não tem como Não dá para pôr na boca Velho É um bocão azedo Eu entendi Por que a mulher estava assim Não tem como Ele tem possível Queimou minha língua Ai Não dá Nossa É Cara Essa bala aqui Eu acho que Foi a coisa mais azedo Que eu tô comendo Na minha vida Não É o açúcar disso Parece que é sal Cara É um negócio extra É muito ruim Nossa Sal com açúcar Gente Essa balinha aqui zero Não Não Nem um pouco bom Misericórdia Vou pegar esse daqui Deve ser muito ruim Bom pessoal Essa aqui é uma caixinha Eu achei bonitinha até Aqui parece ser de melão É Melão é bom Bugui Bugui Sei lá Isso aqui Não parece ser chinesa não É maracauá Deve ser Sei lá Maracauá É não sei Maracujá Maracujá Sei lá É uma caixinha bonitinha Fofinha Puti puti É agora como que abre esse trem Ele vem lacrado Pessoal Abrimos aqui o saquinho Vamos abrir agora o conteúdo Vamos ver o que tem aqui dentro Se for bolinha Já é Vamos pessoal abrir Uh Deixa eu ver Ah não Não É pastilha É bolinha É bolinha Olha É bolinha Cara Meu Deus Vamos lá Três Não O cheiro é bom O cheiro é bem doido Dois Um Vamos lá Vamos É bem leve É molinho É chiclete É chiclete de melão Que legal Vamos pessoal Uma nota 10 Para esse aqui Gostei Nota 12 Nota 12 Gente é um chiclete gostoso Não é ruim não Esse eu recomendo vocês pegarem Chiclete de limão Melão Pessoal Minha vez agora Vamos escolher Esse aqui ninguém quer Ah não Esse é de café Olha aqui Tem um negocinho de café Parece né Café não Meu Deus Vamos lá Velha Vamos abrir Pessoal Tem dentro Primeiro né Hum É um cafezão Não Você compra Gente é um negócio De café gigante Olha esse aqui Parece chocolate É café É café Eu não quero comer não Posso experimentar Tá bom Bom pessoal Cortei ele aqui Vamos ver O que é esse café E tem elezão E Ó Sinceramente Café tem pouco Eu nem sinto gosto de café É pessoal Esse cafezinho É estranho Cara As bolinhas do Brasil De café Tem mais café que isso Eu acho que nem é café É caputino Por isso que vai tomar Eu acho que é caputino Isso aqui pessoal É caputino em forma de bala Pessoal Lala escolheu aqui um Diferente Vamos ver Deixa eu mostrar pro pessoal Wild Flakes Sei lá Wild Flakes Olha isso aqui Parece tipo umas pastilhas É estranho né Vamos ver Vou abrir Vou abrir pessoal Nossa Ele é tudo revestido de aço Não é essa não É papel Mas ele é douradinho Parece que eles batom de chocolate É isso que eu ia falar Será que é Será que é isso gente Gente vamos ver Tô abrindo aqui Gente Parece pastilha Olha isso aqui É tipo uma moedinha Uma moedinha Vamos ver 3, 2, 1 e Gente Não tem gosto Quer dizer Tem Eu não entendi O que é isso aqui não Sinceramente Mas não foi muito bom não Eu dou uma nota 4 aí Não gostei muito não Viu 100 menos 100 menos Bom pessoal O próximo aqui Vai ser esse daqui No caso Parece ser de Xuxang O que é Xuxang? É um ovo É coco O que é isso aqui Coconut candy Ah é um doce de coco Olha que legal Eu gosto de coco Menor mesmo É um doce de coco Cara Esse aqui deve ser gostoso Isso foi igual coco Do Brasil Ai Vai doce de leite Começou mal Não tem Bom pessoal Cortamos aqui E vamos ver qual que é o melhor É doce de leite É doce de leite Mas é ruim Não gostei muito não Nossa Meio estranho Para falar a verdade Eu não vou mentir Então Essa aqui Descarga Pessoal O próximo aqui Que ela escolheu Vai ser o de menta Pelo visto Tem gelo E uma coisinha Parece refrescante Refrescância É o sabor Como diria Alfredo Alfredo Einstein Vamos ver aqui pessoal Vamos abrir É uma bala Cara Tá cheio de bala Esse trem Bonito É uma balinha de gelo Bonita Bom pessoal Já cortamos aqui Vamos lá 3, 2, 1 Ó Esse aqui é o ardidinho Parece que é muito bom É esse tipo Refrescância Assim 10 É interessante O que que cortou? 9 9? Deu 8 Vai Um 8 Porque refrescou minha boca Depois eu come aquele trem Pessoal Vamos testar agora Esse daqui Cara Eu já não gostei da imagem É um fucking maraculha É uma maçã Classic Series É maçã Ah sei lá Que trem Series 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 Olha o pessoal Parece uma maçã O trem Não tá fazendo Uma maçã verde Vamos ver pessoal Vamos abrir aqui Ué Que bonita Que bonita Cortamos aqui Olha que eu dou Um bonitinho A verdinha E vamos lá 3, 2, 1 E Ó Uh É um pouquinho É uma maçã É maçã É uma maçã verde Pessoal Sinceramente Não gostou não? Cara Dá uma nota 6 Essa aqui É assim Dá pra comer Mas é estranho Então vai ser uma nota 6 Já tá de bom tamanho Biscoito Bom pessoal Só sobrou dois Ela lá escolheu o biscoito O próximo é meu Provavelmente já Vamos ver pessoal Esse aqui Parece ser o mais gostoso É um biscoito É esse aí parece ser o mais Esse aqui é o segundo mais gostoso Por quê? Por isso a gente é um biscoito de ameixa Ameixa? Esse aqui é Blue Bear É Blue Bear Sai lá Não, isso aqui é mais bonito Ele é grandão Deixa eu ver Então vai ser interessante É Blue Bear Blue Bear Vamos abrir aqui pessoal Nossa Que bonito Ah não tem um colado É um biscoito colado mesmo É? É de bolacha Pessoal É tipo aquelas bolachas Que tem um recheio dentro Tá muito bonitinho Tem um recheio legal Vamos experimentar 3, 2, 1 e Vamos É É ameixa É ameixa Mas assim Sinceramente Parece que é a bala É Não é muito gostoso não Não Eu esperava mais Eu esperava muito mais Esse biscoito aqui Viu Olha Pessoal Eu gostei Comi o inteiro Mas a senhora deu uma cordilinha Então Uma nota 8 E você? 2 2 Nossa Mas não é muito não Eu achei gostoso Bom pessoal Só sobrou esse Esse aqui parece ser o mais gostoso A gente deixou pro final Ó Ele parece ser tipo um docinho A tampinha dele é bonitinha Eu achei ela muito fofa E ele parece ser chocolate Olha ali Ele tá triste Ele vai estar feliz Porque a gente vai comer ele Vamos lá Acho que ele vai ficar feliz Uuuuh Uuuuh Gente olha isso Olha isso aqui Tem bolha de chocolate Parece que você gostou né Bom pessoal Aparentemente amendoim tá Olha que legal Não sei se dá pra ver direito Eu acho que não Eu peguei chocolate Olha umas bolinha E tem Nutella Eu acho dentro Ela só pegou a Nutella Mas vamos ver pessoal 3, 2, 1 e Não Ó É Nutella É Nutella E não é amendoim não É alguma outra coisa gente Não é amendoim É algum tipo de bolacha Mas não é um doce que eu comeria todo dia Ele é estranho Gostou? Não Vamos ver a parte branca Tem uma parte branca no final ainda Chocolate branco Vamos ver se realmente Chocolate branco É outra coisa né Bom pessoal Peguei aqui Espera ela pegar também Bom pessoal Vamos ver 3, 2, 1 e Isso tá bom Gostou sim Chocolate branco Melhor que a Nutella Eu achei Chocolate 8 Chocolate branco 10 Bom pessoal Então esse aqui tá aprovado Eu esperava mais dele Mas É gostoso Não é ruim Então A gente finalizou aqui Nossa lista de 20 docinhos Asiáticos Com esse negócio de Esse 3 Olha pessoal A gente vai finalizar Esse vlog por aqui Sei lá como eu vou chamar esse vídeo Mas A gente experimentou 20 comidas asiáticas A maioria a gente achou estranha Mas gostamos de algumas Comentem se vocês querem mais vídeos assim Que eu trago Aqui no canal Comendo índios Bebendo algumas bebidas diferentes Eu acho que seria legal também Bom pessoal Eu vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E Falou pessoal Até a próxima E aí E aí